Brasileiros e chilenos são parceiros estratégicos na América do Sul há muito tempo, tanto que o presidente do país vizinho, Sebastião Pinheira, incluiu o Brasil na primeira visita bilateral ao exterior após assumir o cargo no mês passado, antes ele passa na Argentina. Já o presidente Michel Temer prestigiou a posse do colega, que já havia governado o Chile entre 2010 e 2014. O Brasil é o primeiro parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já os chilenos são o segundo maior mercado do Brasil na região, atrás somente da Argentina. O fluxo comercial entre os dois países chegou a 8 bilhões e meio de dólares no ano passado. A pauta exportadora brasileira é bastante diversificada, envolvendo desde produtos com elevado grau de agregação de valor, como produtos do setor automotivo, até insumos e alimentos. O Brasil é um grande exportador de carnes em geral para o Chile. Essa relação bilateral comercial vem crescendo. No ano passado nós tivemos um aumento de mais de 20% no fluxo bilateral, com o crescimento de exportações dos dois lados. O Chile integra a Aliança do Pacífico, bloco comercial que conta também com Peru, México e Colômbia. Já o Brasil, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, forma o Mercosul. Esses blocos vêm se aproximando nos últimos anos. Os dois países têm ainda um acordo de livre comércio desde 1996. Na visita de Sebastião Pinheira, vão ser assinados acordos nas áreas de compras governamentais e de serviços financeiros. Com a medida, empresas brasileiras e chilenas vão poder participar de licitações nos dois países. Isto representa para as nossas empresas acesso a um mercado de cerca de 17 bilhões de dólares. Não é pouca coisa.